O que acha de ser um social média e ganhar dinheiro criando artes para empresas ou influenciadores? Ou até mesmo vender suas artes digitais no Mercado Livre, Elo 7 e outros sites de vendas de produtos? Tem acesso a mais de 1 milhão de arquivos e a milhares de modelos totalmente editáveis. São mais de 80 nichos de mercado, além de modelos de cartões de visitas, convites, cartões e convites interativos, cardápios, banco de imagens, curso do Canva e muito mais. Clica no link da descrição e confira tudo o que você terá acesso ao adquirir o pack do design. Agora fique com o vídeo. Um dia na vida que acontece muita coisa, se você começar a pensar, tem muita coisa louca. Nesse dia que eu fui gravar o Arregão, tinha uma cena para eu gravar e eu tinha que fazer o programa da Hebe. Olha que história louca essa porra, tem umas histórias muito loucas. Lá na RedeTV. Não, era a RedeTV, era a RedeTV. Graças. A Regão era a RedeTV. A RedeTV. E a Hebe também. A Hebe também. Onde ela se despediu. E eu fui gravar o Arregão e depois eu tinha que sair da gravação e ir para a RedeTV gravar a Hebe. Só que eu não sabia que tinha uma puta surpresa. Olha que louco. Eu tinha uma irmã que infelizmente eu perdi em 2014 de câncer. Ela estava bem difícil. E foram fazer uma homenagem para mim. E eu trouxeram a minha irmã do Rio num estado já difícil. Mas era uma parada para me pegar assim. E eu fui gravar o Arregão. E o Bolinha falou, ah, bebe água do Soarão, zoando água do mar salgada. Foi, foi, foi. Ele botou água muito salgada. E eu achando que estava de boa, estava no controle. E aquela piscadinha. Ele tomou. Beleza. Irmão, eu mandei o copo. É... Só que assim, no primeiro terço do copo, o olho já fez assim, ó. O rim já gritou. Já. Velho, sal puro. Mas sal puro. Velho, eu lembro de eu vomitar lá. Fal. Dava jato. Eu passei tão mal, lembra disso? Eu passei muito mal. Passou mal mesmo. Eu parecia que eu tomava veneno, velho. Eu falei, gente, eu vou morrer. Ainda bem que eu não fui. Ah, eu vou morrer. Cara, eu só vomitava. Vomitava, vomitava. Eu não sei o que aconteceu, velho. Deu um colapso. Aí eu falei, não vou conseguir na Hebe. Meu, a Hebe acabou de cair. Quebrou o tornozelo. Também não vai gravar. Caralho. Caralho. Olha que louco isso. É a morte em que a Hebe caiu. Nossa. Não, é a minha irmã doente, escondido. Eu fui pra casa achando que ia ainda gravar. Mas eu comecei a ter diarreia. Então era por cima e por baixo, por cima e por baixo. Ela foi vomitando e cagando. Aí diz que pra pessoa que tem problema com veneno, essas porra, dá essa merda pra pessoa limpar, né? Resumo da ópera. A Hebe nunca mais voltou. Nem meu rim. Nem o rim, irmã. Não, minha irmã, logo depois, infelizmente. Não viu rim dele. Não aconteceu essa porra. Olha que doido isso. Caralho. Louco, né, velho? Que doideira. E a Hebe quebrou o tornozelo na mesma hora ali da situação e não rolou o programa. Caralho, mas a Hebe quebrou, ela tava fazendo beat tênis? Caralho, por que que a Hebe quebrou o tornozelo? Tá aqui parindo. Por que que a Hebe quebrou o tornozelo? Vou ficar me perguntando essa noite. Quebrou, quebrou o pé, tadinho. Esse cara tava subindo, fazendo um jump, sabe? Mano, essa mulher trabalhou, bola é testemunha. Essa mulher trabalhou até os últimos dias da vida dela. Até o dia dela morrer. Lembra, bola? A gente foi fazer um especial pra RTV. E não trabalhava pouco, não. A galera levava. Eu achei lindo isso. E ela curtia, irmão. E ela curtia. Ela fodida, sentada na cadeirinha, o pessoal levando ela. Ela falava assim, não quero que percebam no ar. A hora que começava a gravar o programa, era outra pessoa. Mas tem uns caras que trabalham até o último dia, né, cara? A Hebe, olha, cara. Deu saudade. Dava o break, ela tinha que sentar, ficar quietinha. Ela respira. Vamos gravar. Ela era outra pessoa. Outra. Impressionante. 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 Deu pra conviver um pouquinho com ela, então? Deu um pouquinho. Bola namorou com a Hebe. Namorei. Ela ficou meio puta. Vamos voltar te matando. Bola namorou a Hebe. Imagina. A gente tinha nemidade, é. Lembra, Bola, que ela ficou bem puta com a gente uma época também? Ah, mas quem não ficou puta com a gente? Não lembra qual foi a bagulha? Que roubaram as joias da casa dela e a gente fez uma simulação como é que roubaram. Ah, foi, é, foi. Puta, ela ficou bem puta com isso aí. Mas ela é tão do caralho. Uma vez nós mandamos a Sabrina na porta da casa sem avisar. Já, vai pra lá, a gente faz ao vivo você na porta da casa da Hebe e a gente no estúdio. Caralho, imagina tu tá trabalhando na rede TV na época que tu tá tendo pânico lá. É. Devia ser uma desgraça. Mano. Por isso que ela quebrou o tornozelo. Ela falou, eu não quero mais falar com esses caras. A Hebe abriu a porta da casa dela pra essa japa, entrou, filmaram, pularam na piscina e o caralho. Puta, né? Ao vivo. Ela abriu a casa. As duas causaram. A Hebe era demais. É, o filme dela é muito foda, né? A Hebe era demais. Guerreira pra caralho. O filme é muito foda, né? A Hebe era maravilhosa. A Hebe era maravilhosa.